Música Então pra tá começando aqui a nossa receitinha, eu vou fazer aqui tudo no fogão Vou começar primeiro a fazer a sobremesa de coco, tá? Então aqui com o fogo desligado, vamos colocar uma caixinha de leite condensado Música E vou colocar também uma colher de sopa de amido de milho Vocês conhecem também como maizena, tá? E agora é só a gente misturar Música Dissolveu tudo muito bem, agora vamos acrescentar os outros ingredientes Que vai ser uma xícara de leite Uma caixa de creme de leite Uma xícara de coco ralado A minha xícara que eu uso aqui é de 240 ml E por último eu vou estar adicionando aqui também uma colher de sopa de manteiga Ou você pode estar usando aí a margarina também, tá? Vamos mexer aqui tudo muito bem até misturar, tá? Música Então misturou aqui, agora sim, ó Vamos estar ligando o nosso fogo Vou deixar aqui no fogo médio, tá? E vamos ficar misturando aqui até engrossar esse nosso creme É sempre importante você ficar mexendo pra não ter perigo de queimar, tá? É bem simples e bem rápido Vou mexer aqui Já já eu mostro pra vocês como que tem que ficar Então olha só, prontinho Ó, essa daqui que é a consistência dela Deixa eu desligar aqui o nosso fogo Pra não ter perigo de queimar Olha só, fiquei mexendo aqui até pegar essa consistência, ó Começou a desgrudar aqui do fundo da panela Como vocês podem ver Essa daqui é a consistência Tá vendo? Olha que bonita que fica Feito isso aqui, é só a gente tá tirando aqui, ó Vou tá pegando aqui esse refratário de vidro Como vocês podem ver E é só a gente acrescentar o nosso creme aqui dentro Música Espalha aí tudo muito bem Música Feitos aqui, vocês podem tá deixando aqui fora da geladeira Pra dar uma esfriada Pra depois você tá levando na sua geladeira, tá? Pra essa sobremesa aqui ela ficar mais firme Então bora lá Então enquanto isso que tá a nossa parte de coco lá na geladeira Vou fazer a outra parte de chocolate aqui no fogão, tá? É quase o mesmo processo Vou colocar uma caixinha de leite condensado Música Uma colher de sopa de amido de milho Misture tudo muito bem Até dissolver o nosso amido de milho Música Olha só, prontinho Agora sim a gente pode acrescentar os outros ingredientes Que vai ser uma caixinha de creme de leite Música Uma xícara de leite Música Uma colher de sopa De manteiga Ou pode ser margarina também Música E uma xícara de chocolate em pó Música Vamos mexer aqui rapidinho esses ingredientes Só pra misturar tudo muito bem Música Música Então olha só, prontinho Agora vamos tá ligando o nosso fogo Música Em fogo médio, tá? Então agora é só a gente ficar mexendo Até dar uma engrossada Nesse nosso chocolate Música 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 Então olha só pessoal Já dei uma engrossadinha aqui no nosso chocolate Ó Esse daqui que é o ponto tem que ficar Tá vendo, ó Fica um creme bem mais cremoso Ó E o cheirinho, ó Tá tudo de bom, gente É E feitos isso aqui É só a gente aguardar um pouco Pra ela dar uma esfriada Pra depois a gente tá Jogando em cima lá do Do nosso recheio de coco, tá? Então vamos esperar aqui esfriar um pouquinho Já já a gente volta Então já dei uma amornada aqui No nosso recheio de chocolate Pode jogar aí por cima Com cuidado, ó Pra não afundar aqui Na nossa sobremesa de coco, tá? Vamos aquecetando assim aos poucos Música Vamos estar espalhando também Olha que sobremesa bonita, gente Que fica Então olha só, ó Prontinho Desse jeito aqui, ó Agora se vocês quiserem Vocês podem estar fazendo assim também, ó Eu vou colocar um pouquinho de granulado Desse lado aqui Desse lado aqui pra enfeitar, ó Música E um pouco de coco Desse lado aqui também, ó Música Feito isso aqui Vou estar levando ali na geladeira Porque ele está aqui um pouco morno Aí na parte de chocolate, tá? Vou levar ali na geladeira Por mais ou menos aí Umas duas horas Até ficar bem gelada Essa nossa sobremesa E também ficar bem mais firme, tá? Então bora lá E agora a nossa sobremesa Já está bem geladinha Vou tirar um pedaço aqui E fica aí com o resultado final Música 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 Música